E uma coisa que eu falo pra vocês, gente Dê valor aí, você que tem vó, você que tem vó aí, dê valor, entendeu? Enquanto tá vivo Tony, esse bigodinho dele aqui, ó, esse bigodinho dele aqui, já fez sucesso, né? Já fez sucesso com a mulherada? Tá fazendo, né? Tá fazendo ainda? E a velha ali? Gente, vou falar uma coisa pra vocês, 88 anos Tá feliz ou não? Feliz Tá feliz mesmo? Muito feliz Por ficar até o dia 12? É? Somente com essa menininha aí, ó Com essa menininha ainda? Oi, também Oi, nossa É um vô babão Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, como vocês viram aí no começo do vídeo, esse vídeo de hoje vai ser muito emocionante É... amanhã... hoje é dia 11, né? Amanhã é dia 12 Pra vocês, gente, é somente o dia das crianças, mas pra gente sempre foi dia 12 de outubro o aniversário do seu Antônio, o pai do Reginaldo e o aniversário de casamento também da Cissa com o seu Antônio, gente E esse ano, infelizmente, ele não vai estar todos os anos, desde que eu casei com o Reginaldo, a gente sempre fez uma festinha pra ele de aniversário, sempre foi comemorado esse dia 12 de outubro E esse ano, como ele não tá, gente, o Reginaldo tá muito triste, tá todo mundo muito triste, mas a Cissa, meus amores, ela tá muito abalada, ela tá muito triste Ela fala muito pra gente que ela queria estar em São Paulo amanhã, dia 12 de outubro, pra ela poder ir lá no cemitério, ela queria passar esse dia lá no cemitério, gente Só que como a gente não deixa ela ir pra São Paulo sozinha, a gente não vai deixar ela ir, ela tá muito triste, muito abalada Então o que a gente vai bolar hoje pra fazer? A gente tá aqui na casa da Mari A gente quer fazer um momento muito especial, a gente vai fazer a festinha, né, em homenagem pra ele Como todo ano a gente fez, né? Como todo ano a gente fez, a Mari vai fazer o bolo, o Reginaldo também, ele vai comprar uma flor pra Cissa A gente vai comprar também uma foto com porta-retrato pra dar pra ela, pra ela guardar de recordação Porque é 39 anos, meus amores, ela tava esperando muito, entendeu? Não só essa data, como a data de 40 anos, casado Então, é... a minha mãe tá muito triste, gente Tipo assim, pode ficar cegado que a gente já tá correndo atrás de psicólogo pra ela, entendeu? E... e é muito difícil, sabe, gente? É muito difícil E eu vou fazer aniversário dia 18 de outubro, entendeu? Então é muito perto a data Então... é... a Mari vai fazer com todo amor e carinho Como ela sempre faz todos os bolos dela com muito amor e carinho É... você que não conhece, a Mari tem uma página... é... no Instagram Mari Teles Doces Mari Teles Doces A gente vai deixar aqui na descrição abaixo pra você estar olhando todos os bolos, cada bolo lindo que ela faz Mais um que outro Então deixa o Instagram, o site dela, que ela tem um site também, o Facebook também E ela vai fazer... a gente conversou com ela e ela topou, com certeza, entendeu? Fazer um bolo maravilhoso Então... vamos lá mostrar ela, tá? Não liga lá que eu tô... sim, mas é de boa É o bolo do... aí a Mari tá aqui Caramba A Mari tá aqui, e aí? Vai fazer aquele bolo lindo? Vamos lá, o William aqui Vamos preparar um bolo bem lindo pra alegrar a Cissa também E o William Esse aqui é o gatão Então tá bom E a gente ainda vai ter que ir lá no centro ainda, daqui a pouquinho a gente vai lá no centro pra gente preparar aí essa bolo Mas antes eu quero almoçar aqui na Mari, entendeu? Ah, é verdade Já tô fazendo um almoço A sobremesa da prana E aqui tem a sobremesa também Só que aí, como a gente já gravou no começo do vídeo, a gente vai fingir que nada aconteceu Porque o Reginaldo vai ter que ir lá buscar a Cissa pra ela almoçar aqui com a gente também Vou buscar a minha mãe lá, porque o meu tio já tá aqui O João já tá aqui Então, aí quando tiver pronto, a Mari vai mandar uma mensagem pra Anne Que ela vai ir com o bolo lá pra casa, entendeu? A gente vai fazer a surpresa pra minha mãe e tudo Entendeu? E... Então bora E bora Bora Meus amores, graças a Deus a gente já conseguiu resolver tudo Adiantar tudo A gente passou a tarde toda correndo atrás Dos presentes, dos preparativos, todas as coisinhas Meus amores, a minha mãe, ela não tem foto do meu pai junto com ela, entendeu? E o que que eu vou fazer, gente? Olha que lindo Ó Eu vou dar essa foto Esse... Porta-retrato Porta-retrato Pra eu colocar na parede pra ela E vou dar essa... Essa flor dele Essa flor, olha É a cara dela Bem delicadinha A gente escolheu o rosa, porque é tão bonitinho Bem delicadinha E a Mari tá fazendo o bolo E eu tô ansioso Porque daqui a pouco Daqui a pouco eu vou lá pra casa Eu e a Anny E a Mari vai chegar De surpresa, entendeu? Chegando com o bolo E com os presentes Que eu... E eu não vejo a hora Não vejo a felicidade dela Não vejo a felicidade dela E comemorar os 39 anos de casado E o aniversário do meu pai E outra coisa, gente Eu passei no mercado também Eu comprei uns ingredientes Pra eu fazer aquela torta Aquela mesma torta que eu fiz essa semana no canal Eu vou fazer também Pra gente acompanhar, né? É, a gente vai fazer aquela torta E vai ter o bolo, né? E eu vou fazer agora Aqui na casa da Mari mesmo Pra você não desconfiar Eu vou fazer agora Eu puder era ficar todo Minha 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 Fala Minha 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 Tá tudo pronto Demorou, mas olha só, gente, que lindo Olha o tamanho dessa torta Que eu fiz aqui na casa da Mari O bom, gente, é que a forma que ela tinha Olha o tamanho Lá em casa eu não tinha a forma desse tamanho Mas aqui, olha o tamanho que saiu a torta Olha o bolo que ela fez Que lindo, gente Tá muito lindo Então tá tudo pronto, o Reginaldo tá aqui Tá todo mundo aqui esperando Só a gente ir agora Então a gente já pode ir, amor? Vamos lá, vamos ver se... Tô até preocupado, viu? Por quê? Minha mãe se, né? Você não vai se emocionar muito? É, porque ela não tá esperando isso daí, entendeu? Vai ser uma bela de uma surpresa, né? E ela não tem foto com o meu pai Ela vai ficar feliz Ela vai se emocionar com certeza Mas eu acho que ela vai ficar muito feliz Ela vai ficar muito feliz, com certeza Então bora pra casa Bora lá I lose my breath whenever I see you You stole my heart Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apareceu muitas vezes aqui, então é isso, tá bom? Grande beijo pra vocês, fique com Deus, tá? Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.